E aí E aí E aí E aí E aí E aí Comitou mais velho, olha Rômitou mais velho, olha Caraca velho E aí Puta senha Olha velho, meu irmão meteu mesmo agora Sei Brunhado agora Aquele lixo soltou, velho Rapaz, aumentou, velho Estava entupido, velho Virgem, meu Deus do céu, aumentou